96 milhões de reais. Esse é o valor repassado, que será repassado para estados e municípios pelo Ministério da Saúde. O dinheiro vai ser usado para ações de média e alta complexidade, como novos leitos nas unidades de terapia intensiva e centros de trauma, além de melhorar a rede Cegonha. 20 estados vão ser atendidos com recurso. A medida busca ampliar com qualidade o atendimento na rede pública de saúde.